Em nosso programa de hoje, vamos trafegar pela interseção entre os campos da academia, envolvendo matemática e história, da religião e dos movimentos sociais. Como é possível atuar nessas diferentes áreas sem perder o foco e mais do que tudo, fazendo com que elas tenham uma confluência harmônica e positiva? Eu optei por estudar a minha monografia, fazer uma análise de uma fonte que eu achei que me demonstra um quadro de pessoas. É um material da Santa Casa, um hospital de pessoas pobres. Para esse período, a única fonte que você tem que se diz explicitamente a cor das pessoas são os processos crimes, no qual esses historiadores que me formaram revolucionaram praticamente a historiografia fazendo uso desses processos. E eu pude encontrar outros materiais da Santa Casa que, para o mesmo período, falam a cor dessas pessoas. E dentro desse material eu encontrei um número muito grande de mulheres, porque são registros das pessoas que utilizavam aquele espaço da Santa Casa. Tem vários, vários, aí nesse fundo a gente pode encontrar vários tipos de material. Em relação ao orfanato, ao hospital, aos cemitérios também. Então, em meio a essa gama de material que eu encontrei, essas fontes que falam sobre a cor das pessoas, não é uma fonte diretamente produzida pelas pessoas, mas essa fonte me dá um panorama demográfico daquela sociedade naquele período, da presença dessas pessoas. Então, eu posso cruzar a fonte com ela mesma. E futuramente eu posso cruzar essa fonte com outras fontes que já foram utilizadas na historiografia. Com processos, com imprensa negra, para acompanhar como que essas pessoas que estavam nessas condições estão fazendo esse debate público. Nossa convidada de hoje tem uma trajetória rica e singular. Nascida no bairro do Garajaú e criada em Jabaquara, na cidade de São Paulo, enfrentou as dificuldades associadas à falta de recursos econômicos, mas conseguiu formar-se em matemática pela Unesp. Mudou-se então para Rio Claro, no interior, onde atuou como professora de um cursinho popular. Ao mesmo tempo, iniciou-se no Candomblé, tornando-se Iaô pelo Ileaxé-Omo-Oéá-Bagan-Odé-Ibó. Envolveu-se no movimento em favor de cotas raciais, como parte do DCE Elenina Rezende, e se tornou vitorioso em 2013. A partir daí, percebeu que sua vocação não eram exatamente as ciências sociais, o que a levou ao bacharelado em história pela Unicamp, onde se envolveu com o núcleo de consciência negra e vem novamente com a luta pelas cotas raciais, conquista consolidada em 2017. Depois de se formar no ano seguinte, ingressou no mestrado em História Social na mesma instituição, onde tem realizado pesquisas sobre a história das mulheres negras, racismo, gênero e mercado de trabalho. Vamos conversar com a acadêmica, militante Iaô, Taina Silva Santos. Taina, é um prazer enorme recebê-la em nosso curtir em resenha, para compartilhar com a nossa audiência o exemplo que você representa em termos de superação, resistência e compromisso com as causas de raça e gênero. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Muito feliz com esse reencontro, mesmo que virtualmente. Já tive o prazer de conhecê-los através de histórias, né? Sobre as lutas do nosso povo, tanto você como o Filó. O Filó é uma pessoa que eu tive a oportunidade de ir aonde conhecer pessoalmente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. No seu resumo biográfico, você diz que você é a cara e o ouvido de seu pai e a determinação de sua mãe. Fala pra gente sobre isso. Bom, eu sou, como você apresentou, né? Eu sou nascida e criada na zona sul de São Paulo. Eu era Jaú, morei no Jabaquara, mas, enfim, a maior parte da minha infância eu vivia ali e cresci num ambiente de muita música. Meu pai e minha mãe, eles se conheceram num clube negro, numa festa que era dada, uma festa negra que era dada em São Paulo, no Clube Rojo. Esse clube existe até hoje, mas não existem mais essas festas lá, essas festas pretas que tinham, enfim, nos anos 80. O clube era um aristocrata? Eu não lembro. Eu sei que no Clube Rojo eles se conheceram. Essa história que a minha mãe fala. E a minha casa sempre teve muita música, né? Minha mãe gosta muito de dançação barroca. Meu pai é baterista de escola de samba. Já, enfim, passou por várias escolas aqui em São Paulo. E eu cresci com muito amor a essa forma de expressão, né? Essa maneira de se expressar. Meu pai e minha mãe, por mais que eles tenham essa sociabilidade negra, né? Não eram militantes, nesses termos de crise do senso que a gente conhece. Mas eu acho que foi através da cultura, né? Que eu tive acesso dentro da minha casa, das músicas, enfim, das histórias, das vivências que, de alguma maneira, também eles foram fundamentais para o meu letramento racial, para a minha elaboração enquanto mulher negra, até da minha subjetividade. E eu sou a cara do meu pai, de fato. Eu pareço muito com o meu pai, né? Enfim, uma cópia, um pouco. Acho que não sou totalmente igual, mas apareço, lembro muito do meu pai. Mas também tem muitas características da minha mãe. Acho que a determinação é uma delas, né? Então, eu acho importante me ver dessa forma também. Mas você diz que você é a cara e o ouvido do seu pai. Ele educou o meu ouvido para nossas músicas, né? Enfim, eu acho que a música é muito rica, né? Porque além das memórias, dos lugares que elas afetam você, das memórias que elas trazem, é uma coisa da experiência negra que ela passa, né? É isso. Eu escutei, meu pai escutava e eu escutei. Eu me identifiquei com aquilo que eu acho mais importante, né? O samba, o jazz, o blues. Eu escutei rap dentro da minha casa, levado pelo meu pai. E me identifiquei com toda essa linguagem, né? Enfim, mesmo com as músicas que não tinham nem letra, né? Que são as nossas músicas instrumentais. Jazz, blues, enfim, tudo isso. Então, eu acho que foi uma contribuição importante do meu pai na minha formação. Então, eu acho que essa educação por meio desse... O samba, né? Por meio desses compartilhamentos. E você mencionou um subgênero que não é identificado dessa maneira fora de São Paulo normalmente, que é o samba rock. Samba rock. Eu me lembro de uma vez, em Salvador, fui a uma festa, uma festa na Cidade Baixa, praticamente quase num barco, e era de black music. A gente estava tocando outra coisa quando... Vamos começar a black music. Tantig, 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 entrou com samba rock. A black music era o samba rock e o rec. O samba rock é incrível. Eu acho que é um estilo muito nosso, né? E é um estilo da cultura negra de São Paulo, né? Enfim, tem grandes ícones para mim que não são daqui, que contribuíram. Acho que revolucionaram a música e deram caminho para isso. Jorge B, sou fã desse cara. Acho que são músicas também que eu escuto desde muito pequena, mas conforme eu fui crescendo, fui me identificando ainda mais com o sentimento, com as histórias, né? É perto também o gênero dele? São muitos, então... Dentro da minha casa, eu sempre vi minha mãe dançar, né? Era comum tocar no rádio, a minha mãe dançar, e quando eu era pequena, ela também me ensinava a fazer aquilo. E conforme eu fui crescendo, eu fui... A gente não tem essa dimensão quando a gente está muito inserido no núcleo familiar, etc. E tal, quando a gente cresce muito ligado a essas referências, ao nosso bairro, etc. E tal. Conforme eu fui circulando, eu fui percebendo o quanto isso era importante, enquanto famílias, como a minha, né? Acho que várias, a de vocês, são guardiãs também, né? De coisas que são muito ricas e que são muito bonitas. Eu acho que a gente precisa preservar e valorizar isso muito. Como uma coisa tão importante na nossa formação, quanto uma graduação, um mestrado, um doutorado, né? Eu acho que isso forma a gente enquanto pessoa, enquanto pessoas negras, e é fundamental. As pessoas falam muito de falta de referencial, né? Enfim, lembro de quando eu tenho entrado na faculdade, lembro de pessoas negras com outro processo de identificação racial, talvez diferente do meu, mas dizer isso, né? Enfim, falta de referenciais negros. Eu não sei se, de fato, nós temos falta de referenciais negros. Eu acho que nós precisamos sensibilizar o nosso olhar para poder ver outros referenciais, né? Que, às vezes, essa colonização, essa forma que o racismo nos cega, não nos permite valorizar esses conhecimentos quanto importantes a ponto de serem referenciais para nós, né? Por isso que eu falo que o ouvido que eu ordei do meu pai é um referencial importante para mim. E conforme o tempo passou, isso se tornou mais forte. A determinação da minha mãe é um referencial importante para mim, porque nós nos inspiramos em uma tradição de histórias de luta e de resistência que trazem sempre para o centro das narrativas grandes figuras heróicas, né? Mas existem pessoas comuns que fazem atos, atos, não sei se heróicos, se isso cabe para a gente ou para qualquer outra pessoa, porque nós estamos falando de contradição e de vivências. Eu acho que a música também tem esse lugar, então por isso que é bonito as histórias das pessoas e da vida que ela traz ali, mas pessoas que têm contribuições fundamentais para o nosso desenvolvimento, né? É muito engraçado, porque dentro da nossa comunidade, por exemplo, não existe um acordo entre as mulheres negras, principalmente, de que a educação dos filhos precisa ser um investimento para que as famílias tenham uma vida melhor. Mas se a gente olhar de maneira geral, isso é uma prática de famílias negras, principalmente de mães negras, investindo nos filhos. Então, isso não é político, isso não serve para inspirar também os nossos referenciais de ação política, de resistência, né? Enfim, é isso. Agora você menciona também, nos seus dados biográficos, digamos, que foi um professor, você não sabia ainda, já estava na escola fundamental, e você não sabia que haveria oportunidade para uma pessoa, um jovem, um jovem de uma família pobre, entrar na universidade, que foi o professor que veio falar da existência das universidades públicas. Como é que foi isso? Eu venho de uma família muito humilde, da cidade de São Paulo, minha mãe de Minas, meu pai de São Paulo. Sempre tive muito incentivo para estudar, pelo fato da minha mãe achar que eu não deveria fazer a mesma coisa que ela fazia enquanto trabalho, que é uma profissão muito digna, mas ainda é uma profissão muito explorada explorada e violenta, né? Para as nossas mulheres, para as mulheres negras no nosso país, que é o trabalho doméstico. Então, eu sempre fui incentivada a estudar para ter outras oportunidades, além dessa, que é quase, muitas vezes é a única oportunidade, uma das poucas oportunidades que mulheres negras têm no mercado de trabalho. Sempre tive muita vontade de estudar, mas ainda aquilo parecia algo um pouco distante, pelo fato da minha família não ser uma família que tinha condições financeiras para poder pagar bons cursos de faculdade, né? Então, na minha cabeça, o que existia era isso, eram umas faculdades particulares. E aí, eu lembro que na escola, né, eu tinha um bom desempenho na escola, eu lembro de um professor, professor de geografia que eu tive, professor Rafael, que um dia ele me chamou a atenção, se eu tinha vontade de fazer faculdade, eu falei que sim, só que eu não sabia como, né, como que eu ia fazer aquilo, eu estava no ensino médio. E ele me falou que ele tinha estudado em uma universidade pública, que se chamava o Nesp, que não precisava pagar, que você precisava fazer um cursinho, um preparatório para fazer esse vestibular e você teria a possibilidade de ingressar. Prontamente, eu falei com a minha mãe, a gente fez, fizemos, enfim, vários processos seletivos para ganhar bolsa em cursinhos em São Paulo, cursinhos famosos, mas ainda assim a mensalidade era muito alta e eu tive a oportunidade de entrar em cursinhos populares e ingressar na universidade pública. Bem, uma das coisas que nos impressionam também, que chamam a atenção na sua trajetória, é o lado religioso. Mas nós vamos voltar a esse tema no segundo bloco. Música 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 Música